Música Segundo dados divulgados pelo The Guardian em 2017, no mundo, um milhão de garrafas plásticas eram vendidas por minuto. O PET, material utilizado na confecção dessas garrafas, demora cerca de 400 anos para se decompor. Sabendo de todos esses impactos ambientais e ainda da infinita aplicabilidade do PET, essa empresa surgiu com uma ideia pioneira no Brasil. Usar esse material para produzir espumas flexíveis para a indústria de colchões. Exatamente por duas condições. Primeiro, que na época havia muita disponibilidade da matéria-prima, que são as garrafas PET, e que poluíam com uma grandiosidade o meio ambiente. E a segunda, em função da indústria de espumas flexíveis de poliuretano, estar buscando uma matéria-prima que tivesse um custo muito menor. Nós produzimos o PET micronizado, polietileno, terefitalato para o segmento coxoeiro. Esse nosso produto é patenteado, só nós temos esse produto no Brasil. É o único produto que traz redução de custo dentro da formulação da espuma flexível, onde nós substituímos o polióvo. A empresa compra a matéria-prima das maiores recicladoras do Brasil e utiliza justamente o que seria descartado nos aterros sanitários. Por mês, eles ajudam a retirar cerca de 500 toneladas de PET do meio ambiente. Nós saímos de uma área de 4 mil metros na cidade de Mauá e viemos aqui para Ribeirão Pires, numa área de 10 mil metros quadrados. A Micropet tinha uma produção de 400 toneladas por mês. Hoje nós teremos uma capacidade de 800 toneladas por mês de produtos acabados. Estamos com o laboratório altamente sofisticado, tanto para todos os testes de matéria-prima quanto de material acabado. E com isso iremos aumentar também o nosso quadro de colaboradores. Com o aumento da capacidade produtiva, cresce também o número de mercados para se aventurar. Além de colchões, a empresa mira a fabricação de material para outras indústrias e, ao mesmo tempo, vai ampliar o plano de exportação. Com essa nova expansão da Micropet, hoje nós temos capacidade para começar a atender um outro segmento. É onde nós estamos querendo entrar no segmento, tanto calçadista quanto no segmento de bojo também. Sim, atualmente nós já temos exportado para o Chile, estamos já enviando amostras para exportar para a Colômbia. Então, basicamente, seriam essas exportações. Existem outras possibilidades, mas a ideia é avançar primeiramente na América do Sul. E quanto a produtos, nós lançaremos em breve um produto novo que tem aplicação no mesmo mercado, porém com quantidades muito maiores. E quanto a produtos, nós estamos querendo um produto novo 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 O que é isso?